Oiê, tudo bem? Pra você que não me conhece, eu sou a Ivanilda aqui do canal Crochês, Ivanilda da Silva. E hoje eu venho de mais um vídeo, esse vídeo é sobre um desafio, né? É ali da hashtag décimo terceiro das crocheteiras. Gente, já era por ter feito esse vídeo faz horas. Creio que tem umas duas semanas já que a minha amiga desafiou. E eu vou deixando, deixando e hoje eu li nosso final do mês, eu não fiz ainda esse vídeo, né? Então, desculpa aí minha amiga, porque eu não fiz antes esse vídeo, tá bom? Eu fui desafiada aí pela amiga Ildete Artesanatos e Vlogs e eu aceitei aí, né, esse desafio. É o seguinte, a nossa amiga Val, crochê e vlog, também juntamente com a amiga Débora Crochetando Artes, criaram, né, essa hashtag pra nós crocheteiros estar guardando nosso dinheirinho, né? Porque às vezes a gente pega, né gente, esquece de nós. Pra no final do ano aí a gente estar abrindo esse cofrinho, né? Eu trouxe aqui o meu cofrinho. Ó, pode ver que ele tá aberto aqui, mas vou pedir pro meu esposo estar fechando. Eu mexendo nas coisas dele ali, achei esse cofre. Ele ama a gente guardar moedas, sabe? Sempre nas nossas viagens a gente faz tudo é com dinheiro de moeda. Eu lembro da primeira vez que a gente foi viajar, lá pra Bahia, isso há quase 14 anos atrás, ele abriu o cofrinho dele e tinha 700 reais de moeda. A outra vez ele abriu tinha mil e pouco, então ele guarda, ele tem essa facilidade pra guardar, né? E eu vou aproveitar e vou me inspirar nele e vou, eu vou fazer isso, vou juntar também o meu cofrinho. É, no final do ano eu vou estar trazendo esse cofrinho, vocês vão ver que vai estar lacrado aqui, né? Pra mim não ficar vendo, porque aquilo não é visto, não é lembrado, né gente? Então se eu não ficar vendo aqui, eu não vou pegar pra gastar. Bom, então obrigada aí, Ildete, por me desafiar, né? E eu vou deixar também todos os links aqui, tanto das meninas que criaram, o Debra e a Val que criaram essa hashtag, né? E também da Ildete que me desafiou e as três meninas que eu vou desafiar. Vou estar deixando tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? A primeira pessoa que eu quero desafiar aqui é a minha amiga Priti Crochê. Gente do céu, se vocês não conhecem o canal da Priti, vai lá, dá uma corridinha. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, né? O link do canal dessas pessoas que estou mencionando. Desde as meninas que criaram, né? Aqui é a Débora Artes Crochê, também a Val Crochê e Vlog. Também vou deixar aqui o link pra você estar conhecendo o canal dela. Você indo lá, se inscrever, ativa o sino de notificação. Tudo que tiver direito, vocês fazem, tá? Então, o da Priti, gente, ela faz, ela trabalha com amigurum. É lindo os trabalhos dela, eu fico encantada. Ela fez lá uns ursinhos com um macacãozinho jeans. Ai, gente, eu fiquei babando. Então, vale a pena lá conferir, tá bom? Então, Priti, você está desafiada pra estar guardando dinheiro pro teu décimo terceiro, tá? A próxima pessoa que eu vou desafiar, eu não sei, gente, se ela vai aceitar, tá? É uma mulher muito corrida. Ela não tem tempo pra ir na quase na passada. A gente manda mensagem pra ela no Instagram. É difícil essa mulher olhar no Instagram, porque essa mulher trabalha demais. Mas eu tenho certeza que se ela aceitar o conflito dessa mulher, vai transbordar tanto dinheiro. Porque essa mulher vive fazendo bastante comenda, porque eu sei. E essa amiga é a... Tchan, 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 tchan! A Aranha Crocheteira, gente. Aranha, eu desafio você. Mandei mensagem no Instagram. Você não viu, mas eu lanço pra você esse desafio. Espere que você aceite, tá? E a terceira pessoa que eu vou desafiar, uma mulher também muito trabalhadeira. Trabalha super bem. Vale a pena vocês conferirem também o canal dela. Mandei mensagem, mas como a mulher trabalha demais também, ela não viu, tá? Mas eu creio que ela vai aceitar, porque ela gosta de desafio. É a minha amiga Noênia Soares. Espero que vocês aceitam, tá, meninas? A Prit, eu já falei com ela. A Prit já aceitou, né? Já tá tudo certinho. Mas essas duas, eu não consegui resposta delas. Mas tá aí o desafio. Espero que vocês gostem, tá? Vocês não têm a quantidade certa pra estar guardando. Vocês que vão ver quantos que vai guardar, né? Eu também não sei quantos que eu vou guardar por mês. Mas eu vou me esforçar, sim, pra estar guardando no fim do mês. Eu venho aqui de novo com essa caixinha fechada aqui, ó. Tá? Que eu vou pedir pra pôr uma pedra. É que eu tô em casa hoje, sabe, gente? E daí meu marido não tá. Senão eu já tinha pedido já pra ele colar. Como que faz horas? Quer pra mim gravar esse vídeo? E eu só tô enrolando, enrolando? Por isso que eu trouxe ele abertinho aqui. Mas aí no final, no dia que a gente for abrir, eu vou mostrar pra vocês que vai estar fechado aqui. Tá bom? Beijo. Obrigada. Você que assistiu até aqui. E se não é inscrito, inscreva-se, curte, compartilhe em suas redes sociais. Fui! Tchau, 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 tchau.